Música Terceiro bloco começando, eu já estou pagodeando Você quer pagodear para saborear as novidades que vai oferecer o RJ Bistro? Vai lá! Música Momento de gastronomia entrando no ar com a chancela do melhor, né? RJ Bistro, eu estou aqui na calçada mais gostosa, no coração da Pelinca, que é quase pertinho do Parque Centro E hoje eu vou mostrar para vocês, antes de eu mostrar para vocês o que nós vamos experimentar hoje Deixa eu falar para vocês uma novidade Toda terça-feira está rolando agora um deepzinho, você que gosta daquela musiquinha Aquele eletrônicozinho gostoso, sem ser aquele bate-cum Está rolando aqui, Time for Fun, muito gostoso a partir das 19h até 1h da manhã Então é para fazer aquele happy hours gostoso, traz os amigos, tem um ambiente climatizado lá em cima Então você fica nessa calçada gostosa Lembrando que sabadão no horário de funcionamento, a partir de 7h da noite você vai contar com samba de raiz Com Júlio Mota, é isso aí, vai rolar aquele sambão gostoso A tarde todinha, entrando a noite, vocês vão curtir o Júlio Mota detonando muita coisa boa para vocês Aqui no Rio de Janeiro, mas é bom vocês, desde já, ligarem para cá para esse telefone e reservarem sua mesa Tá jóia? Porque o bar não é muito grande, é aconchegante e vai atender os seus anseios, você juntar a sua turma Um ambiente acolhedor, bem bacana, numa área bem central, né? Mas hoje nós vamos falar de uma maravilha que chegou aqui Que é Estrela Galícia, uma cerveja maravilhosa, uma cerveja espanhola, tá? Deixa eu aí degustar aqui, ó E foca na sexta, você sabe dessa promoção, né? Pede uma, duas, três, quatro, cinco Focou na quinta, a sexta é por nossa conta E tá valendo, olha aqui, ó Um brinde com Estrela Galícia Boa, Sandrinho, a indicação, hein? Sandro Goticelli é o cara, rapaz Indicou uma cerveja gostosa Agora eu trouxe três pastéis para te provar aqui Vamos ver esse primeiro aqui Ó, vai na mão mesmo, tá, pessoal? De jeito não No mesmo festival de pastel aqui Cada vez que eu venho gravar aqui, eu mostro pastéis diferentes Vamos ver esse primeiro aqui de quê? Esse aqui, musiquinha do RJ, vai? Volta aí pra gente Queijo com tomate seco Fenomenal, fenomenal Vamos pro segundo agora? Vambora aqui Segundo, vamos ver de quê? Vai lá Eu nunca caí na sua Armadilha de amor Eu nunca caí na sua Armadilha de amor A sua maneira Bota palmas aí na tela, Max Bota muitas palmas aí Esse Queijo branco Tomate E orégano Fantástico, fantástico São muitos pastéis que tem aqui Agora vamos ver o terceiro Esse tá robusto, hein? Vamos ver de quê esse aqui? Um, dois, três, hein? Musiquinha no ar, vai Na noite inteira Na noite inteira Na noite inteira Na noite inteira Valeu, capitão! Valeu, rapaziada! Tiroteio, Max Tiroteio, morro com força Sabe o que que é esse? Homem e Julieta, gente Goiabada com queijo Que que é isso? Fantástico Já sabe já, né? O lance é vir pra cá Juntar os amigos Trazer a namorada Trazer Pai, a mãe Porque é um bar de família É um bar pra você fazer O seu happy hour É um bistrô E todas as cervejas maravilhosas Que vocês vão encontrar aqui Eu hoje indico pra você Estrela Galíssima Cerveja Maravilhosa Espanhola Fantástica Um brinde a você E vem conferir As novidades do RJ Bistrô Olha, Luleobac está comigo agora E cheia de novidades Porque tem moda Pintando no pedaço Vamos lá, Lu Manda ver Moda de forma direta Objetiva Quem sabe Olha só, gente Alunos fazem Abaixo-osinado E repudiam a produção De uso dos shorts E impostos Pro colégio Em Porto Alegre Isso foi notícia Que repercutiu Todo o país E bombou na rede Tá bom na rede? Tá bom na rede Comigo E quando o assunto é moda É Luleobac O diário de moda O diário Fecho Lançando moda também Uma questão muito Posso falar Que bem polêmica Né, Lucina? Uma questão polêmica Que envolve Assuntos muito além Do look do dia Né Nós estamos Não pode usar shorts Na universidade? Não, então Qual foi o problema ali? As meninas Querendo de shorts A escola Uma escola um pouco mais Tradicional Né De educação tradicional E impuseram Que elas não poderiam Mas de shorts Né Teria que de calça Ou saia longa O que fosse Aí começou a entrar Fábio Uma questão Que tá uma questão Muito grave Não é só uma questão De você usar shorts Ou não É a questão Do respeito A mulher A mulher A figura da mulher Se a mulher quiser sair De biquíni Na rua Ela tem direito Mas por outro lado A gente teve uma foto Aqui em campo Você é uma campista Andando nua Você viu? Não Gente que batado Nua 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 no IPS Uma forma de liberdade Expressão Nua no IPS É problema Ela não quis uma nua no IPS Andou Não é Ué Mas o que que acontece No caso Eu vejo dessa forma Posso estar errada Os dois lados Têm suas razões A escola Porque acha que Que não é local Pra uma menina Dar de shortinho Não é o ideal Não é o ideal E as meninas Que hoje já contam Com um abastinado De mais de 5 mil assinaturas É mesmo? É favorável Sim Mais de 5 mil É considerável É Mas por que? Porque elas estão alegando Não só A questão de ir de shortinho Que a gente tá aqui Querendo mostrar a perna Mas a mulher Tem que ter A liberdade O meu visto como eu quero Até porque Luciana A gente vive nesse mercado De imprensa de Lídia Te ver por os artistas Pessoal aí Porque também Tem muito artista funkeiro Que ainda tá na universidade E vai pôr Uma bunda toda de forma Na universidade Sim Mas aí é uma questão De consciência Universidade Colégio No caso delas Ainda é um colégio Em segundo grau Não é lugar São meninas novinhas Mas não é lugar Pra você ir de um micro short Não é conveniente Não é adequado Aí não é A gente vai além Da questão do respeito Ou não ao corpo feminino Que isso tem que ter Porque se eu quiser Eu saio como eu quero Pelado no IPS De shortinho De boca Se eu quero sair assim Porque é Fábio De boca não Porque eu sou dessa Que precisa Porque eu não posso Pegar só Não pode pegar nada Então no final Eu já tô querendo Lançar a boca aí Breve vocês verão É meu filho Nesse nível Mas a gente tem que entender O que o problema O problema está nos outros Eu acho É no modo de quem interpreta De quem vê O problema A maldade está nos outros É claro A gente tem que ter É um senso Eu não vou de micro short Pra escola Mas eu posso Com um shortinho Um pouco mais larguinho Com quatro Cinco dedos Abaixo da mirilha Coisinha mais comportada Eu vou ficar É claro Não vou deixar de ficar Mostra Porque eu não vou ficar Completamente Não Não vamos Eu não vou ficar Nem mostrou no mundo Nem escondeu no mundo É verdade Porque infelizmente Entra a questão de segurança Me diz uma coisa Você separou uns lucros Bem interessantes Pra explicar pro pessoal O caso Não foi? É Na questão das universidades As unidades que já estão Entrando agora Saíram Do segundo grau É um momento novo São relacionamentos novos Coisa nova Que vença Uma doença nova Uma vibe nova Uma vibe nova É tudo novo Então tudo é novidade Tudo é novidade E muitas Eu noto Que algumas tem dificuldades O que eu posso usar Pra ir pra universidade? Tira dúvidas Minhas É Vamos lá Vamos Selecionar uns looks Bem legais Primeiro look pra vocês Explica aí O primeiro look É com vestido atemporal Mistrado preto e branco Uma peça coringa Que atualizamos Com uma faixinha estampada Nos cabelos Para fazer um mix E um colar comprido Alongador de silhueta Esse é um look Que você pode ir do trabalho Direto para a universidade Pois o comprimento do vestido É super adequado Gostei desse look É, vamos embora Bom bem-vindos Nosso segundo look é moderno Com calça pantacur Super confortável E sandálias flat form Essa do solado altinho Só que inteirinho Tá? São duas importantes informações de moda Que complementamos com t-shirt de estampa delicada Uma graça Essa é uma produção de cores clássicas Porém muito contemporânea Com bermudinha curta de alfaietaria T-shirt com estampa localizada Um tricô listrado atemporal Que combinamos com uma botinha de cano curto A bolsa oversize É ideal para a universidade E se a temperatura estiver bem amena Vale usar uma meia calça cor da pele O quarto look é ideal Para quem quer esticar com as amigas Após as aulas O macacão jeans é super tendência E deixa o visual arrumado e moderno Complementamos com tricô oversize marinho Que deixou o resultado muito estiloso E para finalizar Com um look bem casual Com vestidinho de modelagem mais soltinha Colar longo com pedra azul Uma das cores da estampa da peça E tênis jeans, o que é super moderno Vale apostar Vale apostar Me diz aqui uma coisa De acordo com os cursos muda o visual Eu acho que sim, não? Sim, é É natural Os direitos, os direitos, os cursos de medicina Eu acho que os cursos de patologia Elas vão mais animadíssimas Os cursos mais despojados Como de moda Como de arquitetura e urbanismo Elas vão mais A tendência é você Como a gente falou antes Tudo muda Então você passa a viver Naquele grupo E você Nós, é natural Que você adequa o look Eu posso falar que aqui As meninas fazem meio que Um dia, né? Aí começam os mundos particulares, né? As meninas do direito Têm uma tendência A looks mais clássicos As da medicina e odonto A cartela de cores nude Mais elegante Já as que fazem design Aquitetura É o povo da moda, né? Sempre assim, né? A gente ouve A mulher era maquiada Para passar de aula Maquiagem Hoje Faz parte Da beleza de toda mulher Em qualquer idade O que não é legal É com aquela maquiagem pesada A não ser assim Ah, eu tenho uma festa Não dá tempo Eu vi a aula Vou sair de vida da aula Deixei o caminho no carro Vou sair e vou Isso aí Mas pro dia a dia É aquela maquiagem mesmo De pra dispassar imperfeições Pra deixar a gente realmente Com a carinha mais Dar um up Um aspecto feminino Um aspecto feminino Nada Carregado Porque exagero Não é bom E você viu A gente tem que depois Falar do Oscar, né? Vamos Nós vamos comentar Do Oscar Nós vamos comentar Os looks Nossa Nós vamos Fechou Fechou E a maior tendência De maquiagem do Oscar Foi maquiagem nude Nada de maquiagem carregada Eu hoje nem botei dele Estamos nessa vibe de vocês De deixar vocês Completamente antenados Do que tá rolando Tá rolando Tá no Diário Fest O Fabio Abud E o Lula Bach Com você Bem-vindo a sempre, parceiro Temos saudades Muito obrigada Eu também tava Lula Bach com você Antes de terminar esse bloco Mais uma novidade pra vocês E os meus parceiros É mês de aniversário Na Doctor Shape Viva na medida Essa franquia é fantástica De lojas de suplementos Dividimos em até Cinco vezes pra vocês Em todos os cartões E ó Esse mês tem o lance seguinte Na compra A cada 150 reais Você ganha na hora Prêmios A promoção é válida Somente Até o próximo dia 22 E olha Chegou agora Uma vitamina C Concentrada na loja Fantástico Fantástico Você sabe os benefícios De você tomar Regularmente a vitamina C O bom é você tomar Em jejum Houve meu toque Em jejum Uma cápsula por dia A vitamina C Pra quem não sabe Olha só Os benefícios dela Pra vocês Muito benefício interessante Ela ajuda a combater Ela ajuda a combater O estresse Ela aumenta a imunidade A doenças infecciosas Auxilia na absorção De ferro Auxilia na manutenção Da saúde dos tendões Ligamentos E juntas Bacana né E todos os produtos Da Doctor Shape Tem aí o parecer Positivo da Anvisa Show de bola Vai lá procura Meu amigo Lucas Peixoto Que ele vai te atender Super bem E a galera também né Viva na medida Com Doctor Shape Próximo bloco Eu tô voltando Não sai daí não